Oi pessoal, boa tarde. Vamos ouvir aqui umas questões da atividade não presencial da quarta etapa e também do oitavo ano. Vamos lá, tá? É para ter feito nesse modelo que eu vou fazer aqui, tá? Gol bem parecido. Exemplo, né? Aqui tem um exemplo, 5 graus certo acima de zero vai ficar mais 5, não é isso? E 7 graus abaixo de zero ficaria menos 7. Então, tudo que for abaixo de zero é menos. E acima de zero é mais, tá? Isso aqui é só para ter uma fase para poder responder essas A, B, C e D. Olha só, 9 graus abaixo de zero. Se abaixo de zero o sinal é negativo, aí põe 9 graus Celsius. Só isso, pessoal, só isso, só isso, ó. Tipo isso aqui, ó. B, 3 graus Celsius acima de, se é acima de zero, ó, não é mais, ó. Vou botar mais, vou botar mais, 3 graus Celsius. Só isso, eu não sabia. Agora tá sabendo, agora tá sabendo. Mais uma pessoa que me aprendeu? Bora lá, então, bora. 15 graus Celsius acima de zero. Se é acima, é mais 15 graus Celsius. Se eu sou agora, eu já sei. Oh, beleza. E 10 graus abaixo de zero. Se é 10, é menos 10 graus. 10 graus Celsius, beleza? Só isso, só isso, só isso. Vamos lá, fazer mais aqui, ó. Foi a 1, né? Vamos agora pra questão de número, número 2, não é isso, ó. Vamos lá. Aqui tem uma observaçãozinha aí, depois você dá uma ligazinha aí. E vamos que vamos. 2. Represente com números inteiros nas seguintes situações aqui, né, ó. Crédito. Tá vendo aqui, ó. Crédito, né? Depósito, ganho, lucro, né? Sinal é número positivo, não é isso? Já débito, prejuízo, perda, retirada, número negativo. Então, vamos que vamos aqui, por gentileza. Ah, crédito de 300 reais. Se é crédito, eu vou botar mais 300 reais. Só isso, só isso. Ele já tá já... Já jogou, né? Mas vamos aqui. Vamos lá, então, pro outro aqui. Débito. Se é débito, é mesmo, não é isso? Se é débito, é menos. Menos quanto, pessoal? 40 aí? 45. Prejuízo é o quê? Menos quanto? 90. Só isso, só isso, tá? Quem fez assim, beleza. Depósito é o quê? Mais, mais quanto? 70. Meu Deus, é muito fácil. É realmente, é muito mais que é muito fácil, né? Retirada é o quê? Menos quanto? 150. Tá? Retirada de 150 reais, pode pôr assim, menos 150. Nem ganho, nem perdo. Se eu nem perdi e nem ganhei, tá? A gente põe o número no zero, tá? E o zero nem é positivo e nem é negativo. O zero é zero, que é boa conversa. Tá? Vamos lá. Ganho. Se é ganho, é mais quanto? Sou 120. Ganho de 120, eu ponho aqui, ó. Mais 120. Perda. Se eu perdi, é negativo. Quanto? 55. 55. Então, eu perdi 55 reais, não é isso? Lucro. Se é lucro, pessoal. O lucro é positivo. O lucro é mais. Mais quanto? 48. Mais 48. Beleza? Se eu for a terceira aí, pra gente ler, pra ver se eu tô fero aí em números inteiros aí. Deve ter oitavo ano, sétimo ano, quarta etapa, vamos lá. Questão 3. Analisa a tabela abaixo, responde o que se pede, né? Rio de Janeiro, 320 grau. Céu, falta como o Tibirinho, tá, pessoal? São Paulo, 220. Curitiba, 40. Acho que não existe, né? Isso aqui acho que deve ter alguma... Algum... Acho que eu tô só pra botar aqui como se fosse um exemplo, né? Na verdade, não vai ter uma temperatura desse tamanho aqui, né? Então, como aqui é a temperatura, ó. Não poderia ser esse valor aqui, mas tudo bem. Vamos fazer do jeito que tá aqui, tá? Em quais cidades as temperaturas estão abaixo de zero? Abaixo de zero, ó. São as cidades são negativas. Quais? Nova. Nova York. E... Paris, né? Paris. Beleza? Que cidade a temperatura mais alta, tem o maior valor numérico, ó. Isso aqui, ó. É 320. Rio de... Rio de Janeiro. Beleza? Rio de Janeiro. Essa aqui eu não tinha visto, né? Eu fui ler a prova, mas não me atentei, né? Nesses valores aqui, ó. Mas tudo bem. Vamos só pra instituir. De exemplo. C. Que cidade apreentou a temperatura mais baixa? A mais baixa que tem o menor valor. Menor valor aqui, ó. Tudo que é negativo é menor do que zero. Então, essa aqui não é. Tá indo aqui pra baixo, ó. Aqui, ó. Menos 60 ou menos 40? Quem é menor? Só sei qual é. Qual é? Nova York. Nova York. Menos 60. Que esse menos 60 aqui, ó. Ele é menor do que menos 40. Ele tá mais pra baixo, né? Então, aqui, ó. A resposta aqui mais baixa é New York. New York. Nova New York. New York. Quarta. Faça as operações bancárias e dê os resultados. Aqui, ele deu aqui um exemplo, ó. Crédito de 15 reais mais um crédito de 20, né? Se é crédito e crédito, eu vou sobrar os dois, ó. 15 mais 20 dá 35, né? Isso? Débito de 10. Com mais um débito de 30. Dois débitos. Eu vou somar os dois. Porque são os dois números negativos. Dá pra somar. Dez. Já devo 10. Vou dever mais 30. Vou passar a dever quanto? Parando nisso. Menos 40. Vai fazer assim, desse modelo aqui, ó. Que é bem mais prático. Bem mais rápido. Vou comprar um pincel novo. Isso aqui tá muito já... Muito usado. Ah. Crédito de 25, né? Mais um crédito de 10. Já tenho 25. É meu. Meu 25. Mais. Vou ganhar mais. 10 dá 30. 35. Já falei assim logo de cabeça. Débito de... Já devo 20. Devo 20. Depois vou dever mais 50. Já devo 20. Aí deu um azar. Fica devendo mais 50. Então dá quanto? 70. 70. Eu quero menos. Porque tá devendo, ó. Débito é sinal negativo aqui, ó. Ele tá... Tava com débito de 20. Teve um... Mais um débito de 50. Então passou pra um débito de 70, né? Ou menos 70. C. C. Por gentileza. Débito... Não, aqui, né? C. Crédito de 35 com crédito de 50. Ó. Crédito com crédito. Eu sou normal. Normal. 35 mais 50 dá 85, tá? Se eu posso gostar de mais, faz se quiser, tá? Até bem, se você quiser. D. Débito de 8. Mais um débito de 33, ó. Já devo 8 reais. Aí deu um azar. Passei a dever mais 33. Eu vou dever quanto? Deveria negar. Tive 40 aí. 33 com 8 dá 41. Beleza? Só isso. Eu errei na atividade. Brincada. Agora aprende, aprende agora. E. Crédito de 5. É meu. 5 mais é meu, meu, meu. E vou ganhar mais, ó. Ganhar mais, ó. Mais 22. Então já tenho 5 com mais 22. Dá 27. Quando não tenho sinal, porque é mais. É meu. Estado positivo, ó, tá? F. Débito de 17. Já devo 17. Eita. Devo 17. E vou dever mais quanto? Mais de 55. Então débito com débito. Dá débito. Nesse negativo, eu vou somar, ó. Já devia 17. Passei a dever mais de 55. Somando tudo aí. Dá 15 com 17. Dá 72. Então débito de 72. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa correção da atividade aí. Se não me engano, acho que é a quarta, a quinta e a quinta. Vocês veem lá direito. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.